Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Bia, por que você tá num cenário diferente? Porque você mandou. Você não sabe o motivo? Não. O Thiago tá gravando gameplay, daí ia atrapalhar. Ah, tá, tá certo. Tô com o pé do Thiago. É, mas ficou bonito. O que vocês gostaram? Vocês gostaram? Ah, a minha sinuca ficou top. Só que eu não sei jogar sinuca. É, eu falei pra você ir lá na mesa de sinuca se for de pimbolim. Você não sabe nem o nome da mesa. Fiz a mesma coisa, mas vamos pra notícia? Qual notícia? Vamos. Teve uma conferência nos Estados Unidos, da Syngraph, acho que é assim que fala, que o Instituto de Tecnologia Criativa e o Colégio Imperial de Londres, eles apresentaram uma nova tecnologia que tem a capacidade de renderizar e movimentar a pele dos personagens. Essa tecnologia que eles fizeram, ela vale pra pré-renderizados e renderização em tempo real. Ou seja... Ou seja, no escritor games que vão rodar o negócio em tempo real e também naqueles GCs que o pessoal já faz hoje em dia. Sim. Bom, essa tecnologia, ela é usada geralmente em filmes, pra fazer filme de animação. Porém, jogos é difícil porque é muito pesado e os jogos já são pesados, então os consoles eles não aguentam. E os computadores também não. Então, eles prepararam essa nova tecnologia pros consoles de amanhã, né? Pra ver esses computadores da NASA, que vão ser os nossos de amanhã. Vou aguentar esse negócio, porque o meu computador não tá nem aguentando esses quadros, vocês têm uma noção. Mas eu falo uma coisa, se ficar muito, muito, muito real, você não vai ficar com dó dos personagens? Por exemplo, jogo de tiro. Se o cara aparecer totalmente real na sua frente, você não vai ficar com dó de dar um tiro? Então, não quer dizer que ele tem essa nova tecnologia, que eles vão utilizar sempre. Agora, eles estão usando a nova técnica de personagens cartunizados. Ou seja, Life Strange tem essa característica, The Sims 4 também tem essa característica. E o jogo de pirata, que a Cíntia falou antes, também tem essa característica. Ou seja, esses avanços, eu acho que eles não vão ser pra todos os jogos do futuro ser real. Porque tem pessoas que não gostam de jogar com pessoas exatamente reais, sabe? Tem pessoas que jogam The Sims, que elas querem ver as pessoas cartunizadas. Não querem ver pessoas reais, etc. Então, é bom avançar, mas não quer dizer que todos os jogos vão ser assim, né? É, mas hoje ainda, os jogos que tentam ser reais, não são muito reais. Mas agora imagina, daqui a pouco, que vai aparecer que é um filme totalmente, você não vai conseguir nem identificar se é filme ou não, você vai dar um tiro na uma mulher, você não vai dar, você vai falar, não, não quero jogar esse negócio, tô com dó dela. Será? Você tem dó dos personagens de jogo, eu tenho, eu tenho dó de todos. Mas tem pessoas que não tem dó, né? Que elas usam o vídeo alguém pra matar, então... A gente não pode prever o que as pessoas vão fazer, né? Você tem algum comentário de acordo pra hoje? Nossa, eu quero desabafar aqui. Pode desabafar. Gente, eu quase fudir meu computador de novo, pelo The Sims 4, deu pra tela azul, sabe? Que ele é fudido. Meu Deus, não, é que é assim, é que é... Onde você entrou? Fala pra mim. Não, é que quando eu tô jogando, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e o computador não aguenta, e dessa vez eu quase achei, porque essa é a terceira vez que o computador ia fuder, sabe? Teve uma vez que eu fudia a placa mãe, porque eu tava jogando The Sims 3. E daí eu me contendo só jogar The Sims 3, eu quero jogar The Sims 3 com 10 expansões e, sei lá, 2 mil conteúdos personalizados e... Quando eu tô assistindo uma série ao mesmo tempo no... Não, quando eu tô... Então é isso, meu Deus. Você já fudeu com o computador jogando jogo? Você prefere fuder computadores de jogar jogos ou... Você poupa o seu computador? Eu não poupo o meu computador, desculpa, mas eu não consigo. Então é isso. Nossa, que vídeo alternativo. Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Game Over.